O teu eco, ele tem delay, cara. Você mesmo? É porque eu tenho que arrumar a mente. É, você tem que arrumar a sua mente, cara. O teu eco é igual de sete telos. A hora você vai se enrolar, tá? Não, mas eu não tô telando ninguém. Eu sei que não. Tá fugindo? Eu tenho que arrumar. Tá fugindo? Manda logo, eu tô indo agora. Aqui, perto do meu QG, aqui mesmo, aqui embaixo. Vem cá. Tô indo. Vai meter o louco. Cara, eu sou homem, cara. Que dia que você viu eu traindo alguém? Rapaz, eu não sou igual a sua laia, não. Tô indo aí, manda logo. Vou ganhar mais uma. Ó, peraí, peraí. O que que nós vai ter que fazer? Nós vai ter que pegar uma pessoa que vai ficar com o dinheiro, porque eu não confio em você, não. Vai transferir os 500 mil meu e o seu. Nós vai ter que ter essa pessoa aí pra ficar com o dinheiro, entendeu? Fechou. Tu vai ficar com a responsabilidade. Se for pessoa que eu sei, vai mandar. Então, é aí que tá. Quem que nós pode pegar? Fechão, você vai seguir. Fala o seguinte, ela fala o seguinte. O que? Ó, se você não quiser meter o louco, ela vai fazer e nós bota a vida. Fechou. Se for pagar, é chuva. Pode vir, arrambada. Fechou, então. Não, mas tem queda de braço lá pra cima do QGD, queda de braço não é aqui embaixo? Tem lá perto do pó de gasolina. Ah, verdade. Combinado, então? Fala top. Fecheiro de boi. Fecheiro de corno que chegou agora, viu? Fecheiro de corno. Vamos fazer uma só, hein? Ganhou, ganhou. É uma só. E esse carçudo aí? Ganhou, ganhou, ganhou. Acabou, acabou. Fechou, então. Valendo. Então, vamos lá. Valendo. Vai. Tem que pagar, hein? Tem que pagar. Se não pagar... Vai lá. Vai ganhar. Feijão ganhou. Feijão ganhou. Feijão ganhou. Feijão ganhou. Feijão ganhou. Vai, patrão. Vai, patrão. Amassa ele. Amassa ele. Amassa ele. Amassa ele. Amassa ele, patrão. Amassa ele. Amassa ele, patrão. Amassa ele. Amassa ele. Amassa ele. Feijão ganhou. Quentos mil Você é minha danada, cara Você é minha danada Bate nele, não Bate nele, não Covardinha, covardinha aí Não bate de mim, não, rapaz Senão você vai ter mais prezada de pimenta na cara Eu botei a mão aí, não valeu Não valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Eu quero que você fude, você vai pagar agora Eu não tenho essa grana, meu trota Foda-se Você quer um brejo aqui, ó, vou te amagar agora O bagual tem, bagual tem Que bagual tem? Tá onde? Veja ele pra rua, não, 500 mil no meu peito O bagual dá o tragar e paga Paga é carçudo Olha aí, Feijão, pode te dar um carro no lugar, cara Paga aí, bagual não, tragar, bora Agora Você vai ligar pra turma da Arnequina E vai pedir os 500 mil agora Vai meter o louco? Vai Não, mas olha só, por que que Olha só, por que que vocês estão comemorando Se é melhor de três? Não tô entendendo Não, melhor de três Ele falou que é uma só, o Carlinhos Não, 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 não Melhor de três, gente Melhor de três Calma aí, Feijão Manda logo a porra do dinheiro Eu vou, é Vai, joga nos peitos É que eu vou gastar no leito Vocês não sabem Calma, cara, calma Mais dois real Não tinha sua graça Uma calça, né, cara? E esse celular, o que você tá fazendo aí? Liga agora Tô vendo que eu ligue pra alguém mandar a grana Não, liga pra turma aí da Arnequina É, mas tô chamando aqui Tô falando Your car receiving Liga pro merda do Chucky Liga pro Chucky Você liga pra quem você quiser Os seus aliadinhos lá de merda Eu quero receber o meu dinheiro, cara E depois você vai treinar mais Pra você ganhar de mim, ó Viu, seu fraco Não, aqui, ó Eu perdi Não quero saber Eu quero o meu dinheiro Olha só Quer o dobro ou nada comigo? Vou te arrebentar nessa mesa, seu gordalha Vou te mostrar que o pato é macho Carçudo Carçudo Passa a manga de botina Quer vir o dobro ou nada, seu cu de cachorro Que eu vou te mostrar quem é macho nessa porra aqui Ó E aí, gordão Vai peidar ou vai ligar o macro? Vai peidar ou vai ligar o macro? Você que é macro ou carçudo? Que que é macro, carçola? E aí, gordão Fala, rapaz Passa a manga de botina Vai peidar ou vai ligar o macro? Como é que vai ser? Não tô te ouvindo Eu não escuto o gordão Tá tremendo na base Ó, já ganhei 500 mil dele, viu? Já ganhei 500 mil dele Agora eu vou ganhar 500 mil seu, certo? Não, tem que ser na honesta Desliga o macro Na honesta Que macro? Que que é isso que você tá falando? É, meu Tu acha que eu sou bobo, rapaz? Tu acha que eu nasci ontem? Com esse tecladinho de dois mil real aí, rapaz Tu é homem ou que tu é? Ou tu é moleque? Ah, ah, ah Não gagueja, rapaz Não gagueja, rapaz Não gagueja, rapaz Ah Rapaz, aqui, ó Eu ganhei a guerra E ganhei aquela vida O que que tu ganhou a guerra? O que que você quer competir mais? Vem aqui Pega na minha mão aqui Seu bunda mole do caralho O que que você quer competir mais, hein? Vem cá Vem cá Vem cá, seu gordão do caralho Ó, então, ó Pera aí, pera aí Vamos lá Pera aí o que? Eu quero, ó Vai ligar o macro? Vai ligar o macro? Vou te mandar uns 500 Pra eu não ficar de tratante Isso E você aposta o dobro com o bagual Tem coragem? Tem coragem, o peitorreira? Manda uns 500, 7 e meia 1 Esse bagual é malandro A luvinha churrasqueira dele Relaxa, cara Isso aqui é igual casa de apostas Uma hora volta Fica tranquilo Pegou? Boa, caiu aqui 1 milhão com o bagual agora? Não, 500 mil Vamos 500 mil com o bagual Ué, 1 milhão? Olha aqui, seu peitorreira do caralho Vai, peitorreiro Vamos, rapaz Pega na minha mão Que eu que o de cachorro 500 mil, cara 500 mil Auin, auin Qual milhão, então, seu vagabundo? Então tu vem Te gruda Ninguém, ninguém Desliga o macro Desliga o macro, peidão Com uma tensão no tendão Ó, mas você tem o dinheiro aí Pra pagar, né? Tem, tem Vai aí Acho que eu tô duro, vejão 1 milhão, hein? Bola 1 milhão Volta, volta Parado, parado Pega outro, pega outro Parado Pode ficar aqui Não sai Você fica aí Eu ganhei Quem ganhou? 1 milhão 1 milhão Eu ganhei, cara Eu ganhei, cara Eu não vi, cara Eu desbaiei, cara Ah, não interessa Agora você vai desbaiear Calma, calma Pega ele aí Pega ele aí Eu ganhei 1 milhão Eu quero 1 milhão na minha cota agora Calma, calma 7 e meia 1 Vai 7 e meia 1 Eu quero 7 7 e meia 1 1 milhão na minha cota agora Olha só, olha só Pega o celular e faz agora Olha só, olha só Rapaz, eu vou te entupir de barra Calma, feijão Calma, feijão Eu vou te entupir na barra aqui, bagual Calma, calma, calma Passa Olha só Passa esse dinheiro, seu safado Não, eu vou passar Pilanta Olha só Então é agora Passa agora, vai Tá, tá Isso aqui que tá enrolando Ó, eu vou te matar, cara Não, 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 calma Eu vou te matar, cara Ele tá pedindo pra me mandar Botar o celular no chão O outro tá pedindo pra me mandar Eu vou te matar, cara Eu vou te matar Eu tô falando que eu vou te matar, cara Tá, olha só, olha só Coloca o celular no chão Calma, calma Vai cair tudo Ou eu pago Ou eu pago Ou eu boto o celular no chão Qual que vocês querem? Eu quero que você paga Coloca o celular e faz o pagamento Vai agora Agora Tá, 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 tá Faz sete e meia um Sete e meia um Agora, vai Se demorar até esse Sete e meia um, cara Eu preciso tirar a máscara pra abrir o celular Posso tirar a máscara? Eu vou te sequestrar Eu vou levar pra outro lugar Tá, pode me levar Mas eu preciso tirar a máscara Eu vou te levar pra outro lugar Eu tenho que tirar a máscara Ó, vai vir com o crocodilagem aqui pra mim não, hein, cara Olha só, eu sou obrigado a tirar a máscara pra fazer o pix Dá pra tirar Você não é homem, cara Você não é homem Você não é homem Você tá entendendo? Tá, olha só Vai Sim, mas Posso tirar a máscara ou não? Bagual Não quero que você tire a máscara Mas eu não Daí eu não consigo Se fosse eu ia fazer larga de ser frango, cara Tratante Tratante, mentiroso, safado, sem vergonha Eu vou fazer Faz logo Eu faço, mas eu tenho que tirar a máscara Posso tirar a máscara? Com dois dos nossos lá, viu? Você vai fazer essa posta, não você vai conseguir Então você vai morrer agora Não, mas Você vai morrer, cara Você vai morrer, cara Eu tô falando Eu tenho que tirar a máscara pra fazer o pix Vai, 761 Vai logo, Bagual Mas eu posso tirar a máscara? Não quero, não precisa Então eu não consigo Abrir o telefone de máscara Não consigo Tira a porta da máscara, então Tira a máscara, vai Boa, boa, aí sim Vai logo, rápido Tá Boa Agora faz Quanto que é o valor? 761 1 milhão 761 761, isso 1 milhão Você tem que levar o Bagual no lugar do Pau, hein Não, não, vou me levar, eu não vou pagar Vai 1 milhão Não vou pagar 1 milhão Não vou pagar 1 milhão 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 Eu vou te deixar livre, você vai sair livre Sem problema, eu não sou crocodilo não, cara Tá Vai 1 milhão 7 e meia 1 1 milhão, você comandei certo? 7 e meia 1 Mandei 1 milhão E aí? Isso Agora você sai pianinho daqui com a mão pra cima, cara Vai Sai com a mão pra cima Quem que meteu bala? Vamos baixar, vamos... Bagual, você vai morrer, Bagual Que que tu quer que eu faça? Você vai morrer, Bagual Ué, mas tu não me liberou, porra Jorelgames deu resub de 6 meses Lascou o leila, o cacá, 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 cacá Ah, mas o que que eu faço, Feijão? Não, você me liberou Não, não, eu já paguei meu bagulho Não, eu já paguei, eu já paguei Eu já paguei Mas eu já paguei, eu já paguei, porra Já paguei Tem gente sua metendo bala em mim aí Ah, eu não sei Que isso, mané Parem de atirar, gente Por quê? Por quê? Mata eu então, filha da puta Eu não ia matar, vai mandar me matar? Onde que tá ali? Tá lá em cima, lá em cima Na terra do posto Polícia, polícia, polícia Tá chegando o PRF Tá lá em cima do posto, porra Senão ele vai matar nós aí Pega o Manutama, pega o Manutama No blindado aqui, alguém Olha lá, aquele cara vai morrer, ó Cuidado, a polícia vai querer matar, viado Fudeu, mano Guarda a arma, Zóio Guarda a arma, Zóio Tula vai Them! Ó the même, ó, zóio Tula vai Tula vai Colícia, vai Tchau, tchau.